Depois que ela foi embora Quando eu entro no meu quarto, mais aumenta a minha dor Vem as coisinhas delas do jeito que ela deixou Abre o guarda-roupa, beijando o salarela Choro de saudade dos carinhos dela Abre o guarda-roupa, beijando o salarela Choro de saudade dos carinhos dela Quando a gente ama e fica sem parar Qualquer coisinha tua deixa a gente amargurada Já não sei quantas noites amareço acordado Sofrendo desse jeito, morrer apaixonado Abre o guarda-roupa, beijando o salarela Choro de saudade dos carinhos dela Abre o guarda-roupa, beijando o salarela Choro de saudade dos carinhos dela Deixo as coisinhas delas perduradas no roupeiro A cama está vazia, está sobrando um travesseiro Mesmo a cama está vazia, está sobrando um travesseiro A cama está vazia, está sobrando um travesseiro A para a a a Amém.